Essa melodia ficou muito tempo sem letra, ficou 30 anos sem letra. Até que um dia, Chico Buarque e Vinícius de Moraes colocaram versos nessa música que Angela Maria, em 1970, transformaria num dos maiores sucessos de sua carreira. O nome dessa música é Gente Humilde. Quem vai cantar é Renato Russo. Tem certos dias que eu penso em minha gente E sinto assim meu coração se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de eu viver sem me notar Igual a tudo quando passo no subúrbio Eu muito bem passando ali de algum lugar Aí me dá uma inveja dessa gente Que segue em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que há um lar Pela varanda, flores tristes e baldia Uma alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito despeito por não ter como dar E eu que não creio Peço a Deus por minha gente Que vontade de chorar Que vontade de chorar Amém Amém Amém